Agora sim. Só que tá preto. É, eu ouço os sons, mas a imagem tá preta. Não, 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 não. Agora sim. Yes. Que jogo é? Puta merda, quando o pessoal gosta de matar o cachorro. Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Oh, the Amnesia. Did you have a good walk? Later, Floor. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Uh, yes, I'll tell them. Uh-huh. Keep us from evil. May you forever grant us health and keep plague from our door. Take care of Leon, please. He deserves his place at your side. Even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. Naughty. I hope Mother's not too busy. Ah, this sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. She won't be in a good mood. Esse tem quanto? Fala de novo, é que justo é que eu fico me ouvindo. Não. Mas tu falou alguma coisa depois. Sim, isso eu entendi, mas tu falou algo depois. É que eu fico me ouvindo e daí é a hora que tu responde, é bem a hora que no vídeo sai a minha voz e eu me ouço e não te ouço. Mas é verdade, Leon estava lá na terra e então ele estava... Tch, você tem que ficar aqui com seu irmão. O que? Por que? O que está acontecendo? Não acima a porta e não acima a porta, o que acontece. Mas, Hugo... Ele não é contagioso. Eu sei que você não conhece ele, mas ele vai ser tudo bem. Não acima a porta, não acima a porta. Ele não está levando ele. As portaférilas todas essas portaféras... Nossa, você não Runny. Você nunca pode ter a força de você. Esse jogo veio com o Humble. Não, senhor Nicolás. Ele matou dois outros homens. Onde ele está? Eu não vou perguntar novamente. Onde está seu filho? Ele está no ar. Ele está no ar. Ele está no ar. O que está acontecendo? Shhh! I know you're here, kid! I don't have time to play games! Why have they hidden him? Let's go, now! Where is mommy? Shhh! Hugo, it's me, Gabriel! Come here, quickly! Hey, you! What the hell are you doing? Let's go! Shut your mouth! He belongs to the Inquisition! It's just a child! You've lost your mind! Gabrielle! Amicia? Shhh! Oh no! Leia! I can't know anything! There you go! No! I'm begging you! Hugo's not here! Come on! Tell me, where is Hugo the rune? Ah! Amicia! What's going on? Mother! I have to find Mother! She'll... She'll know! Oh my god! Louise! You think it's funny making me run like that? Ah! I miss you! Please! Ah! We need... We need to... We need to follow the world! Don't talk about them! We serve a higher power! Oh my god! Let's check you're not hiding anything! I think it's gonna be a little bit! I think we should have to follow the mission here! No! 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 Where are your mistress's notes? Speak up, brother! Don't make me hurt you again. I have no idea! I only good and laundry! Listen! This is your last chance! Tell us what you know about your mistress's research! Even if I knew I wouldn't say anything! Lady Beatrice is a good soul! Certo, ainda há runes para ser procuradas, terminá-lo. Certo, 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 certo. Onde você acha que você está indo? Quê? Alguma doença que se espalhou pela vila? Provavelmente eles também têm. Porque ali, pelo que eu entendi, a floresta, sei lá, as pessoas estão com alguma doença, alguma coisa, né? Porque ela disse que a floresta está fora de alcance, não é para ninguém ir para lá. Fala de novo, porque eu estou me ouvindo, eu vou ter que mutar. Fala. É difícil. Ah, eu achei que tinha alguma doença, que essa criança também estava com a doença, eles estão matando todas que estão com ela. Por que o guri está doente, né, que elas falaram... Es When have you said a... Isso. As amadas... É fácil. Shhh! Let me see. Help him. I'll carry you. All right. All you have to get is get it down. Yes. Just a boy and a bunch of peasants. How long can he take? Hey. Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. What was that noise? Right. Let's go. Ow. My head. Breathe, Hugo. Like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. Calm down. So? The boy? He's hiding. But Lord Nicholas is tracking him down. He's the Grand Inquisitor's right hand. The guard has never had a better captain. Good. At least he got the father. And soon he'll get the son. I hope. Let's go. Be right back. Come back alive. We need you here. We can't go! Mother. Maybe by throwing one of these bots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. Alright. Listen, I know. That noise. Better go see what it was. Come on. Oh no, no, no. Stay calm. Hold my hand tight. 50, child. I don't even know what it was. 50. You're holding the wall? Yes. Hugo. I'm sorry. I'm sorry. I know you were scared, but... If you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. But behind there... Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, alright? Alright. Eu sei que você já controla ele Eita Nossa Deixar ela morrer velho Nossa Que horror Agora eu tenho que pegar minha bunda, não é isso? Espera Screaming for mercy won't make you run faster, my lad Let's go see Stay here Nothing to see here Come on Follow me Wait, I'm coming Amicia You have to help him next time Sorry Ow My head What is wrong with him? An attack Listen to my voice, Hugo She'll know how this goes My eyes My head Listen to me Breathe Think of the cloud that you breathe in And blow out Out Like that Slowly Mother We can't stay here Give him a little time Before you go I I think so So Let's continue Courage, my darling You can come here You can come here There you go Thank you Thank you We can go now It's too risky with Hugo He's slower than us There are boats over there I could cross Make a diversion Alone? Yes You'd have more time I can let you know when it's alright Be very careful I was annoyed Don't go away Anger I was annoyed O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preciso chamá-los agora. Psst, venha aqui. Estamos indo. Venha, venha rapidamente. Não há nada a reportar. Aqui. A porta da guarda. Devemos poder sair daqui. Não há nada a guarda. A Scarecrow. Eu uso pratico ato. Mas ele vai vir esse caminho? Sim, mas podemos esperar até ele ir embora. Ok, deixe isso para mim. Eu posso deixar você saber quando está tudo bem. Be muito cuidado. Não, Amicia, seu sling vai vir embora. Não há nada a guarda. Não há nada a guarda. Não há nada a guarda. Go away! Get out of here! Now! Follow me! Quietly now! Shite away! You're alive! This way! This way! Follow me! My darling! Go and hide quickly now! Madame! They are here! You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And? What about you? You do not need me, Amicia. I do need you! I need you! Hurry now! Follow the river! It will lead you to Laurentius! Mother, no! No. 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 You go. Follow me. Now! Kill the sister! Take the boy alive! What's happening? Where's mommy? She'll catch up with us! Run! As fast as you can! No more. Be careful! God damn it! God damn it! No! Don't stop! They're right behind us! They're right behind us! They're right behind us! Where are we going? We're waiting to find us! Just keep running! We have to go back and not follow me! We can't! We can't let them catch us! No! Where are we going? Is it cold? I don't know! There's something in the boundaries here! Are we going to die? Get out of the wall! Are we going to die? No! We have to lose them! Oh no! They're everywhere! What do we do? Take a deep breath! Jump! Strange! The village must be further on! Someone there should be able to help us find Laurentius! Hugo! Hugo! Everybody's dead! Mummy won't be happy when she finds out I fell in the water! Well... Let's not mention it when we see her, alright? Come on! First we have to get dry! Why is it a fun color? Can I have to? Why are we going to die? No! No! Maybe... No! It's important! What's the way? Why is that? No! No! It's not a fun though! porque nos filmes séries eles ficam botando atores bonitos por que será? parece Ezo então ela tá falando pelas cores e estilos boa moleque triste boa boa bom, já morreu todo mundo morreu o cachorro já, o que mais pode acontecer? ai, que aqui a qualidade não tá tão boa não sei tá meio embaçado bom, já morreu tu tá usando uma pera vou usar af deixa eu ver não não, prefiro o outro eu gostei mais do outro é que parece ainda parece que fica meio embaçado tá, se tu parar de mexer oh, para de mexer a câmera caralho tá de frente na cara dela de lado ah, agora tá bom agora carregou agora sim mas agora ah, tá, tu saiu Amicia por que eles queriam nos capturar eu não sei eu não quero pensar agora você vai pedir o Laurentius para nos levar para ver a mamãe e o papo? sim claro claro deixa eu ver eu não consegui ver tu mudou logo bem quando carregou tu mudou a câmera filho da puta vou ver como agora tá embaçado de novo ô, desgraça deve ser deixa parado assim com a câmera é ó, agora tá carregando quando ficar parado ele começa a carregar mas de frente para a cara dela não de lado mandou aonde? ah tu mudou duas de lado Fanzac boa